Obrigado mãe querida por tanto amor e carinho, você é a rainha da minha vida e nunca me deixa sozinha. Neste dia especial eu só quero lhe dizer que és pra mim o cristal, a minha razão de viver. Eu que sou tão calado, hoje resolvi falar que foi vivendo ao seu lado que aprendi o que é amar. És a melhor mulher que existe e eu quero lhe dizer, quando estiver triste, lembre-se que eu amo você. Um beijo mamãe.